Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e esse é o primeiro Desgraça e Fala aqui do canal. Confesso que eu queria ter feito isso há muito tempo, uma ideia que ó... Mas eu nunca fiz por questionar a utilidade desse tipo de conteúdo, eu penso muito sobre isso, o que que eu vou agregar, o que que eu não vou agregar. Consequentemente tem a ver com o assunto que eu vou abordar aqui. Inspirado nos vídeos de Maqui Fala, Se Arrume Comigo, eu criei, claro, o Desgraça e Fala, né? Com a intenção de fazer esses vídeos de bate-papo, que na verdade não é bate-papo, né? Praticamente um monólogo, porque só eu estou falando no vídeo. Mas eu quero propor uma conversa, entendeu? Esse aprochego entre nós. E também já é um ponto se você vai curtir esse tipo de conteúdo, de repente você gosta só de ver as listas e indicações, mas se você gosta, seja muito bem-vindo. Todos os conteúdos aqui do canal tem muito de mim, claro, afinal eu só posso colocar minha própria bagagem nas minhas análises, né? Nas reflexões e tudo mais. Mas no Desgraça e Fala, os vídeos serão bem mais pessoais. E eu fico muito feliz por sempre ter sentido uma aproximação com a maioria. As pessoas que vêm falar comigo, né? Não vêm só pedindo indicação de coisa, mas vêm querendo aqui trocar uma ideia sobre a vida. Isso é definitivamente tudo pra mim. É o que dá sentido pra minha vida. Propor conversa, questionamento, debate. Assim como criar, produzir conteúdo. Eu comecei a blogar nas webs, blogar, eu amo esse termo. Em 2001, 2002, eu sei lá, tinha uns 12, 13 anos. Fui crescendo, fuçando daqui, fuçando dali, trocando, mudando de plataformas. Sempre conectadíssima em todas as redes sociais possíveis. Saiu uma rede social, eu estava nela. Inclusive, se você não me segue, ó, Aquela vontade de estar constantemente em atividade, externalizando coisas, né? Tanto que aqui estou. E é muito engraçado porque eu sempre fui, sou muito tímida. E se alguém me dissesse, sei lá, 10, 15 anos atrás que eu teria um canal no YouTube, eu falaria, ah tá! Faria bem o meme da Mônica, assim. Mas hoje, eu vejo que não haveria outro caminho pra mim que não fosse a comunicação. Seja ela como for, escrita, falada, sei lá. Eu não saberia viver sem produzir algo. Transformar uma coisa em outra, eu preciso disso. É como se tivesse um turbilhão de sensações dentro de mim, eu precisasse colocar isso pra fora. Isso nos leva a uma outra característica minha, se assim posso chamar, que também é uma característica que acomete muitas e muitas outras pessoas, que é o assunto desse vídeo, a ansiedade. Desde criança, eu carrego a ansiedade dentro de mim. E é, curiosamente, eu sempre chamei esse sentimento e todos esses sintomas de agonia. E de uns 5, 6 anos pra cá, eu descobri que o que eu chamava de agonia, na verdade, tinha um termo mais específico, que seriam crises de ansiedade e até ataques de pânico. E foi justamente a ansiedade que me fez vir aqui gravar este Desgraça e Fala. Passei as duas últimas semanas meio estranha, assim, tentando camuflar a ansiedade, empurrá-la pra baixo, fingir que nada tava acontecendo. Até que ela explodiu numa crise absurda, incontrolável, que ficou bem mais forte do que eu. A ansiedade é uma parada muito indomável. Às vezes ela me paralisa naquele sentimento de querer fazer tudo e não conseguir fazer nada. E às vezes eu consigo transformá-la em produtiva. Pegar e canalizar toda essa energia pra fazer algo e é por isso que eu tô aqui. O que me faz pensar, será que toda essa agonia, de alguma forma, não é o que me move? Essa inquietude é o que me mantém viva? Se toda essa ânsia é o que me faz querer viver e morrer também, muitas vezes. Mas, acima de tudo, de ter essa vontade de mudar alguma coisa. Deixando bem claro que, de forma alguma, eu quero romantizar a ansiedade, dizendo que é uma coisa boa, porque não é. Não é de jeito nenhum. Mas talvez seja só uma maneira que eu encontrei de lidar com ela e também de sempre tentar enxergar algo positivo no meio do caos. Eu sei que a palavra ansiedade, ela pode ter ficado um pouco banalizada, porque todo mundo se sente ansioso em algum momento. Pra um evento, pra um encontro, uma entrevista de emprego, uma festa, uma ligação. A ansiedade, aquele frio na barriga, é uma coisa super normal, né? Somos humanos. Mas é bastante importante prestar atenção aos sinais que vão além. Quando os sintomas físicos te dominam, te tiram do controle. Aquela taquicardia que dura um tempo maior do que o normal, uma tremedeira, uma hiperventilação, falta de ar, tontura. Passar mal, de fato. Passar mal. E fica aqui meu apelo que sentindo qualquer coisa que te incomode, procure ajuda profissional. Você não precisa lidar com tudo sozinho. E eu falo isso olhando no espelho, porque também tem que ser uma lição pra mim mesma. Eu recebo muito inbox. Muita mesmo de pessoas me pedindo ajuda. Querendo só conversar. Sério, só conversar. Ou então me perguntando como eu faço pra lidar com algum tipo de situação parecida. Foram praticamente 30 anos pra eu tomar algumas consciências minhas de mim mesma. Então se de alguma forma eu puder te ajudar, te fazer pensar, eu já fico muito feliz. E vamos conversar sobre quem quiser se abrir, compartilhar experiências aqui nos comentários. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer quando eu vejo ali que eu vou ficar zoada, que eu preciso pelo menos dar uma acalmada, é assistir filmes ou séries. Pra mim funciona muito, porque eu consigo me desligar, me conectar ali àquela outra realidade. Ainda se tiver com fone de ouvido, melhor ainda. Mas eu sei que pra muita gente isso não funciona. Leitura, pra mim, por exemplo, não dá. Quando eu estou me sentindo ansiosa, eu não consigo ler. Ouvir música também me ajuda bastante. Mas como eu ouço música praticamente o dia inteiro, Às vezes eu não consigo ter essa virada de chave, sabe? Não é tão eficaz. Em momentos mais tensos, às vezes realmente você não vai conseguir dar play num filme. Algo que eu costumo sempre fazer também é me deitar num lugar silencioso ali, tranquilo. Me deitar de lado. É muito doido isso, né? Mas abraçar uma almofada aqui na altura do peito, parece que ajuda a aliviar uma pressão, assim. E sempre focar muito na respiração, prestar atenção nela. Quando é aquela ansiedade que me dispõe muita energia, gasta essa energia. Pula, dança, corre, grita. Tira isso de você. Eu sou uma pessoa que tem muita energia acumulada, mas é muita mesmo. E aí juntando toda essa energia natural com a ansiedade, às vezes vira uma potência. Por isso que eu sempre me policio e tento canalizar isso em produtividade. O que exige, né, muita concentração. E nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Ai, meu Deus. Num próximo Desgraça e Fala, que eu achei que eu iria conseguir falar sobre isso nesse vídeo, mas tô vendo que vai ficar um pouco longo. Eu quero falar sobre como é ter ansiedade e ser um criador de conteúdo, e também envolvendo uma autocrítica pesada, risos nervosos, que parece uma coisa muito boba, parece uma coisa que é muito geral, assim, talvez seja realmente, mas é uma verdadeira pilha. Já falei bastante, acho que vou ficando por aqui. E aproveito pra pedir sugestões de temas que vocês querem me ver falando neste quadro, e a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Se você caiu do nada aqui nesse canal e gostou do conteúdo, já se inscreve, deixa um like pra eu continuar chegando em outras pessoas. E aqui eu vou deixar outras duas sugestões de vídeos que talvez possam te interessar. Fui! Tchau! Tchau!